Oi gente, a paz do Senhor! Eu sou a Ana Júlia e roda a vinheta. Então gente, eu tô aqui no escuro porque eu estou no aquário aqui e agora eu vou mostrar tudinho pra vocês. É legal, mas é feio. Ai! Peixinho feio. Olha, tá se mostrando. Olha esse aqui. Uou! Olha! É, olha lá, parece que tá morto. Estamos aqui na raia. Olha. Isso é muito bonito. Uau! Você pode olhar pra cima e tem um estranho em cima. Uau! Gente, estamos na parte do tubarão. O tubarão é muito grande. Uau! 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 Estamos aqui. Parece que vai acontecer um show. Gente, saiu o zoo show Agora a gente deve almoçar E depois a gente vai ver mais alguns bichinhos E eu mostro pra vocês Vai, Eitor Senta igual os meninos Eu quero ir novamente Vai Aê, senta Aê, vem Vai, Eitor Ele fica em pézinho Que fedor Eu quero ir com a gaga Estamos aqui vendo macaco Como é que ele anda Estamos aqui no pinguim A mulher tá alimentando Vai encher a casinha deles Olha o elefante Agora estamos no elefante Então gente, eu acabei esquecendo de acabar o vídeo Me perdoem Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe vocês E eu espero gravar mais vlogs Como esse E aí E aí E aí